Merci, merci, meu bem, pelos teus beijos Merci, merci, meu bem, por teu amor Merci também, merci, por esta chance De estar assim, assim, a sós, encostadinho a ti Merci, merci, meu bem, por esta hora Por outras mais iguais que eu possa ter Merci, merci, meu bem, por este dia Teus beijos são minha alegria e razão de ser Foi o céu, talvez, que te mantou fazer feliz a mim E se foi, merci, pois nunca fui feliz assim Antes de ti Merci, merci, meu bem, pelos teus beijos Merci, merci, meu bem, por teu amor Merci também, merci, por esta chance Estar assim, assim, a sós, encostadinho a ti Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Foi o céu, talvez, que te mandou fazer feliz a mim E se foi, merci, pois nunca fui feliz assim Antes, 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 antes de ti Merci, merci, meu bem, por esta hora Por outras mais iguais que eu possa ter Merci, merci, meu bem, por este dia Teus beijos são minha alegria e razão De ser, merci, meu bem, por esta hora De ser, merci, meu bem, por este dia Amém.